5 horas 30 minutinhos, a gente tá ao vivo de volta com o Magazine já direto pra fofocar. Porque é o seguinte, depois do fim do casamento com o ator José Loreto, a Débora Nascimento decidiu passar o carnaval dela de forma assim, mais privada, ficou um pouco afastada desse clima de folia. E aí, gente, nesse fim de semana, a Débora postou a primeira foto, marcando a volta dela ao Instagram, essa foto aí que você tá vendo agora na sua telinha. E aí, depois de todo o bafafá que envolveu a separação, provavelmente, né, e visivelmente a gente tá vendo aí, tá, já a Débora Nascimento, ela tá bem mais magra. Agora, Mika, talvez, eu acho que provavelmente esteja, eles estejam ensaiando aí um retorno, sabia? Sabe por quê? Uma fonte bem próxima aos dois falou que eles já estavam conversando. E pra rolar já uma conversa, é porque tem interesse dos dois lados. Senão a Débora ia dizer assim, ó, José, eu não quero nem acordo com você, acabou, término é término, fim é fim. Ou pode ser que, de repente, eles fiquem amigos? Será? Eles têm, né, têm uma filha juntos, têm uma ligação pro resto da vida. Então, acho que não dá muito pra dizer, não quero ver a sua cara nunca mais na minha vida, tem que aprender. Pelo menos ter uma convivência ali com a criança e tudo. Por conta da criança, é verdade. Pode ser isso. E pode ser também que eles estejam voltando, justamente por ter filho. E porque uma pessoa muito próxima dele disse que eles podem voltar justamente porque já estão se conversando. Então, será que esse amigo ou amiga, essa fonte aí, né, já tenha falado alguma coisa porque sabe de algo? Gente, e tem isso também, porque amigo não vai dizer pra dar o fora, né? É. A pessoa que é amiga sabe exatamente se estão ali naquele, né, naquela conversação pra voltar ou não. Pode ser também. Mas, gente, essa separação deu tanto o que falar e agora eles vão voltar duas semanas, né? Que tá dando mó bofofá aí. Tá bom, né? Se se amam ainda. Eu acho que muitas mulheres nesse momento, assim, pensam em dar uma segunda chance pro marido, pro companheiro. Mesmo tendo passado por isso. E no caso dela, virou fofoca, foi no país inteiro, né? Verdade. Vai ser um pouco difícil, assim, pra encarar todo mundo. Agora tá magrinha ela, não tá, Nath? Muito magrinha. A gente já percebe, né? Visivelmente, bem mais magra a Débora Nascimento. Inclusive, ela está com 5 quilos a menos. É aquela famosa dieta que a gente fala do pão. O pão que o diabo amassou, minha amiga. Porque não é fácil, não. Tá? Fim de relacionamento. É complicado o negócio, tá, minha gente? A pessoa emagreceu demais, a gente diz logo, né? O que foi que aconteceu? Aí fala é a dieta do pão. Do pé no bumbum também, né? Levou o pão. Levou. Não é fácil. E, gente, ó. Grávida de 5 semanas, a Tata Werneck. Ela segue em repouso depois de sofrer um deslocamento de placenta. Difícil, né? E aí, na manhã de hoje, a Tata Werneck usou o perfil dela de uma rede social pra matar algumas curiosidades sobre a primeira gestação e um bate-papo ali com os fãs. E aí, sem perder o humor, claro, a apresentadora contou que tá tendo enjoos nesse carnaval e também tá curtindo o bloquinho do amor pega o balde. Ela brincou, tava falando sobre isso, gente. E exaltou também a relação com o Rafael Witt, né? Que é o noivo da Tata, marido, enfim. Já casou, é. Namorido. Namorida, enfim. Ela tá feliz, é isso que importa. E é o pai do filho da Tata Werneck que tá com essa situação aí, esse problema. Mas a gente torce pra que tudo dê certo nessa gestação da Tata Werneck. Afinal de contas, é o primeiro bebezinho dela. Então, que esse neném chegue aí pra trazer muita felicidade, muita alegria e muito amor pra esse casal, né? E olha, tá bem no comecinho mesmo, né? Da gravidez. Eu acho que, se eu não me engano, tem menos de quase dois meses ali. Ainda nem completou os dois meses. É um período que tem que ter um pouco mais cuidado, né? Até os três meses é o que as pessoas falam, tem que ter ali um pouquinho mais de cuidado nessa fase da gestação. Agora é o seguinte, nós estamos chegando no fim do Magazine. São 5 horas e 34 minutinhos e a gente quer muito te dar 50 reais pra você já aproveitar essa terça-feira aí de carnaval, que é amanhã, né? É feriadão. Eu tenho certeza que você vai aí curtir, ou seja na sua casa com a família, ou seja em algum bloquinho. Então liga pra gente, 21, 23, 10, 20. A gente já tá aguardando a sua ligação e já saiu a chave de número 7. Você tem que chutar aí, agora só tem 9, 2. Abre o nosso cadeado, liga pra gente, 21, 23, 10, 20. A gente tá aqui aguardando a sua ligação e apostando muito que você vai levar pra casa esses 50 reais. Toca, toca, tele... Opa! Oi, boa tarde! Oi, boa tarde! Tudo bem, quem fala? O Marcos. Macharada tá em peso hoje ligando aqui no Magazine, né? Tô gostando disso, né? Ligando e querendo ganhar 50 reais. É Márcio, é? Marcos. Marcos? Isso. Você falou de qual bairro, Marcos? Novo Aleixo. Novo Aleixo. Você gosta de carnaval ou também você é mais reservado? Mais reservado. Mais reservado. Gosto de ficar em casa, né? Então vamos levar 50 reais pra você curtir aí o carnaval na sua casa, com a sua família. Tá bom, Marcos? Tá. Será que ele tá com sorte, hein, Mika? Tô achando ele meio assim, né? Mas, Marcos, energia boa, vamos lá. Escolha a chave que você acha que abre o nosso cadeado. Número 4. Número 4? Será? Que aqui no número 4... Então vai lá, hein? Animação, porque 50 reais não pula carnaval, mas aproveita pra se divertir no feriado. Será? Vamos lá. Marcos, você tá com alguém em casa? Não. Tá sozinho? Sim. Tá sozinho, né? Todo mundo tá em casa. Que foi? Eu não vi. Como é, Marcos? Tô sozinho, não. Tá todo mundo em casa. Filho, mulher, filha. Ah, tá certo. Vamos lá, então. Ó, se essa chavezinha virar, você leva agora pra casa 50, Marcos. Que coisa boa, será? Não sei. Sorte, Mika. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hein? Animação, animação e fé e força. É péssimo e vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Tem que ser primeiro, a gente tem que ser positivo. Ó, então, agora eu já senti ele com energia melhor. Vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Será que tá aqui esse 50 reais? É pro Marcos ou não é? Vai ganhar ou não vai ganhar? Três, dois, quatro. Pode dizer, não vou ganhar ou vou ganhar. Vamos virar, então, essa chave. Abriu! Levou, Marcos, parabéns. Obrigada pela participação. Olha, tava com sorte o Marcos. Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom, Marcos? Ó, um grande beijo pra você. E é claro que a gente quer muito agradecer a companhia, a participação de todos vocês que acompanharam a gente nessa segunda-feira gorda de carnaval. Tá muita gente curtindo, né, Mica, o carnaval, mas a gente tá aqui trabalhando ao vivo nesse carnaval inteiro. Trabalhando ao vivo amanhã e inclusive vai falar sobre a questão do H1N1, né, desse vírus que tá circulando por aí e quem foi pro carnaval às vezes já tá espirrando, sentindo mal-estar no corpo. E aí, será que é esse H1N1 ou será que eu tô com um resfriado qualquer, né, tô com uma alergia? Amanhã a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E também, Nath, tem um quibe recheado assado de forno e você fica de olho, porque essa mesma massa dá pra fazer frito também, sabe? Que coisa boa! Então tem que ficar ligadinho aqui no nosso programa, tá bom? E ó, pra você também que tá em casa, de repente, gosta, né, de uma sobremesa ali, depois que vai comer o quibe salgadinho, quer um doce, tem uma torta de limão. É uma das minhas preferidas, eu confesso. Com chocolate ainda, né? Meu Deus do céu! Aí melhorou tudo, não foi? Ai, eu vou me esbaldar amanhã nesse programa, ó, gente! Então já prepara aí seu caderninho de receita pra anotar tudinho e acompanhar o nosso programa amanhã, tá bom? Então amanhã tem um quibe recheado assado de forno e também uma torta de limão com chocolate. E é claro que a gente vai trazer no nosso quadro Viva Bem de todas as terça-feiras a informação sobre H1N1. A gente sabe que as vacinas ainda não chegaram, mas a recomendação é que você evite aglomeração, tá? O remédio já tá disponível também. E aí compra, né, ali aquele álcool em gel, vai passando, evita, tá, gente, ficar no meio de multidão, assim. A gente sabe que tá no período de carnaval, mas é preciso ter cuidado, prefira os locais abertos. Muito bloquinho acontece realmente na rua, né, o que é menos pior. Evitar levar criança e idoso porque estão mais vulneráveis. E em casa, gente, abre a janela, choveu, ai, tá chovendo, não consigo abrir, passou a chuva, abre e deixa ali o ar entrar dentro de casa, nos quartos, entendeu? Porque isso também ajuda muito. E além dessas dicas, a gente vai trazer outras pra você, mas aí é só amanhã, né? É isso mesmo, a gente te espera ao vivo na terça-feira de carnaval, ao vivo, tá bom? Aqui no Magazine. Um grande beijo pra você. E agora, quem comanda aqui na telinha da TV Acrítica é ele, líder de audiência, Mário César Filho, na Cidade Alerta, Amazonas. É com você, bora jogar pra ele? Bora, bora. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai!